Boleiro, cheguei Vou colocar uma ideia contigo aí Não precisa nem falar, vai me elogiar, né? Tu sabe o seu potencial, né? Tu sabe o que tu fez no jogo Sei, sei Baguncei Com certeza, com certeza No dicionário tinha que pesquisar Baguncei, boleiro Faz o seguinte, passa lá na sala e fala com o presidente Ele quer falar contigo Passa lá, fala com ele É melhor Fala, meu presidente Melhor presidente do Brasil, hein? O professor pediu pra mim vir aqui Que o senhor queria conversar comigo Já tô até imaginando Baguncei no jogo, o senhor vai me dar um aumento Obrigado, hein? Boleiro Bate palma pra ele Já conheci cara de pau Mas como tu, boleiro Tu é um ator, né? Vou direto ao ponto Tá aqui Precisão de contrato Tá demitido, boleiro Demitido? Demitido Professor, o senhor tem que demitir o Didi Que não sabe cobrar um lateral Eu? Boleiro Último jogo Inadmissível que tu fez Chegou a desrespeitar os teus colegas Me falaram que teve até agressão Agressão? Isso aí é panela Panela Eu cheguei a não acreditar Mas me mandaram um vídeo Então, aqui ó, boleiro Tá demitido Não, 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 não pode acontecer Isso aí é racha no grupo Tá demitido, boleiro Ô professor, não posso, professor Não posso As coisas tão complicadas lá em casa, professor É a mesma história É a mesma história Sempre essa choradeira aí Não posso, não posso A galera vai ficar louca Se ela tá grávida de gêmeos Não dá, não dá Não posso Eu não posso Eu preciso desse emprego Ô, boleiro Ô, presidente Eu preciso desse emprego Tu já tá me deixando mal com os homens, né? Ô, presidente Entende o meu lado, presidente Eu sou o camisa 10 Olha aqui A pressão tá tudo comigo E os caras, não adianta Os caras não tem o dom Tem que resolver sozinho Os caras acabam explodindo, né, cara? Ah, tá louco Só mais uma chance Eu não vou decepcionar A última chance, boleiro Eu não vou decepcionar Eu não vou decepcionar Eu prometo Aqui, ó Aperta a minha mão, ó Ó A última chance Tá aqui, hein? Tá aqui? Até tirei um peso agora Presidente, obrigado Não vou decepcionar E pra gente fechar Consegue me dar mais uma caixinha de cerveja? Mas que caixinha de cerveja, boleiro? Boleiro Tchau, saia mensal Tá Obrigado, presidente Próximo jogo eu vou dar show Até a próxima Eu vou dar show, obrigado, presidente Obrigado Que marra desse presidente Ele jogou aonde? Pra querer me dar mais uma chance, hein? Para, ele nunca foi presidente de Nini Pra também ter essa parçada Segura, me respeita, né? Deixa pra mim Deixa pra mim que ele vai ver Bom, time A gente tá vindo pro segundo amistoso do ano Então Com os acontecidos do último jogo O boleiro foi demitido, né? Acho que... Não tenho o que falar, né? Foi demitido, então a gente vai vir aí Pro jogo focado Certo Sem dividir o grupo Certo 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 Ele mandou e passou o recado Eu como capitão do time Ele disse Só todo mundo tem que te ouvir E fazer o que tu falar Se o pessoal não quiser perder o emprego Eu, presidente Eu acho que isso aí tá errado O time tem que ser unido Tem que manter a humildade Isso não pode acontecer Ele disse Boleiro Tu é o cara que tem o salário mais alto Tu é o capitão Tu é o 10 Tu é o que mais joga Então os caras tem que te respeitar Então eu só tô cumprindo ordens, né, gente? Mas eu acho que a gente é um time É uma família A gente precisa ter essa união aí Para o time conquistar os títulos Esse ano aí Vamos botar a mão Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos lá 1, 2, 3 Boleiro Vamos lá, time, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bloca pro bolero Isso, vai lá, vai lá Pode errar aí, hein Boa, boleiro, isso aí Tá aparecendo pro jogo isso aí Isso, toque, hein, boleiro, boa Calma aí, hein Toca no boleiro, pô O boleiro tá bem posicionado, toca nele Isso aí, boleiro, boa Volta pra cá, time Volta pra cá, time Que posição, hein, boleiro Que posição, hein, boleiro Põe, aproveitando Aplausos! 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 Começou a descascar a tatuagem! Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo! Faltou, né Juiz? Aplausos! Aplausos! Deixa assim! Vamos jogar! Vamos fazer o que a gente sabe! Aplausos! Demorou para tocar, Didi! O boleiro estava livre! Boa, Boleiro! Boa, Boleiro! Boa, Boleiro! Boa! Tem que arriscar! Tem que arriscar! Tem que arriscar! Não, não! O vento deve ter! Baseou bem pra caramba! O time pode correr um pouquinho mais! Claro, com certeza! Ô time, vamos movimentar mais, vamos correr, tá muito parado. Só o bolero tá se esforçando, vamos pra cima. O presidente falou, não é o que eu tô falando. O presidente disse que o time tem que correr, o que o meu negócio é fazer gol e esperar a bola. Não, sempre. O presidente falou, tá tranquilo. Ô pessoal, tem que cuidar aí, ó, gol, pô. Vamos. Não, continua jogando assim, tá jogando bem. Foi erro dele, não foi erro. Rapaziada, muito tempo agora, vamos fazer o que o presidente falou. É o que o presidente que falou. Toca a bola pra mim e vocês têm que correr. Isso. O presidente falou que vocês têm que correr, vocês têm que dar vida e eu tenho que ficar ali esperando a bola. Tá ótimo, tá bom. Tá bem demais, tá bem demais, tá bem demais, tá bem demais, tá isso aí. Vamos virar esse jogo, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Toca no boleiro, hein. Tá bem, boleiro, continua assim. A mãozinha, hein. A mãozinha ali, hein. Ô, o boleiro bate, hein. Boleiro, o vinte, hein. Vai, vai, vai. É agora. Vamos! Ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Professor deu, professor deu! Foi claro, tá claro! Tá bem, tá bem, moleque? Sentiu? Sentiu, pai? Não, não tá levantado, tá? Isso! Cobra! Os caras tão perigosos, os caras tão perigosos! Não, tá certo, cara! Vou pegar, ó! Vou pegar, ó! Gol! 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 Vamo, gol! Gol! Ó time! Bom, porra! Vai jogar com bola pro goleiro! Marca ali, ó! Tira! Tira! Perazinha, vamos ver o quê? Homem, gamble! Vamos rainha! Tira para ele que sai um gol! Ele faz a alimão! Load demais pra alimão! Tira whenever! Muito bom! Boa time! O presidente não vai gostar. Quer uma aguinha? Não, não. Vamos esforçar o máximo. Vamos esforçar o máximo. Tá bem? Continua assim, cara. Vamos pro time! Fazer a bola chegar no goleiro, pô! Vamos, vamos, vamos! Começou, começou? Não foi nada! Levou a tem! Não foi nada! Joga, joga! Ei, ei! Eu acho que na garrafinha de retoreio do Didi, podia colocar um biotônico, né? A gente tá fraco, muito fraco. Pô, Didi! Vamos esforçar mais, cara! Aparecer pro jogo! Pô! 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 Pô, pô! Pô! Estava certo o político que eu ia falar pra ti, boleiro? Tu é crack? Cala, boleiro! Viu, time? Vamos lançar para o boleiro que ele resolve, pô! O presidente estava certo! Faz uns três gols! Boleiro! Boleiro! Acabou, melhorou! Vamos lá! Goleiro! Boa! 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 Tente estava certo, porra! Vem, boleiro! Vem mais! Canta e descante! Não merece! Não merece! Não merece! Não merece! Obrigado! 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 Boa! Boa! Ainda bem que ele falou que era bem... Prepara minha banhada de gelo! Prepara! E pede um cheese bacon sem salada! Tchau! Boa! Boa! Muito bom! O presidente estava certo! Eu amo esse clube! O presidente estava certo! Boa! Boa! Era un все Eddie seventiscoiler! Boa, Italiano! Boa Nice Mantua! Boa! Boa,wood! Boa! Opa, eu queria ver contigo, cara, porque eu vi aí hoje o jogo, gostei muito do teu futebol. Ah, normal, né? Desculpa, eu interromper. Todo mundo que me vê jogar fala isso, que eu jogo demais, que os caras se impressionam. É, mas não é tanto. Não, é tanto sim. E eu queria, talvez, te trazer pra jogar com nós aí. Aí eu queria ver a possibilidade de tu estar se transferindo pra nós, cara, e ver o que tu recebe aí. E nós temos ideias bons também. Só um pouquinho, mas não vou lá. E aí, presidente. Olha, obrigado. Ah, eu sei porque o senhor quer me contratar. Vocês pegaram um goleiro genérico ali e não tá dando certo hoje. Não. Não tá dando certo. Muito bom, muito bom jogador. Fake news. Fake news. Muito bom jogador. Só que hoje eu vi que tu tem uma qualidade diferenciada dos outros. Acima. E gostaria de saber como é que tá a situação do clube, como é que tá teu contrato, enfim, se tu ganhou o futebol faz pouco tempo ou não. É, o presidente mete uma passada, sabe? E a gente tem o contrato lá de um salário e duas caixas de cerveja de garrafa, né? Garrafa litrão ou garrafa litrão, litrão, litrão. Então, assim, eu vou te fazer uma proposta agora. Eu cubro o salário, as duas caixas de cerveja que ele te prometeu e ainda acrescento mais uma caixa de cerveja. Opa! Trazendo, tu vindo, assinando o contrato com nós, te dobra a cedeira de capitão. E a 10? E a 10 é tudo. Sem problema nenhum. Negócio fechado. Então, tudo certo. Não vamos prolongar muito aqui. Te aguardo no escritório. A gente assina o papel e a semana que vem a gente faz um happy hour aí, faz a tua apresentação. E tu já pode vir estrear no clube. Fechado. Tá? Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Vai ser um prazer jogar pelo clube do sul, tá? Muito obrigado. E vai dispensar lá o mini craque? Não, ele vai jogar junto com nós, mas ele vai usar o teu número. Ele tem que aprender. Tu vai ensinar ele muito bem, assim? Tá, não é bom. Obrigado, moleiro. Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Lé Guelé? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Foi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro. Ele resolve, pô, eu falei. Ó, bom, 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 bom. Vamos lá.